Então, eu tô achando que sim, viu, Sandra? Eu tô achando que sim. Cara, é muito difícil o casamento, né? Casamento, relacionamento. Eu não sei vocês, vocês têm irmãos. Cara, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha. E nós somos assim, a água, o vinho e o óleo. Nossa, não tem nada a ver um com o outro. Nada, nada. Então, imagina você casar, você ter um relacionamento com uma pessoa que não foi criada com você, que não tem os mesmos, assim, valores, né? A mesma cultura ali, não tem a mesma criação. Então, totalmente difícil, né? Imagina. Você não se dá bem, nem com as pessoas, às vezes, assim, da sua casa, da sua família, que estão ali com você. Imagina uma pessoa totalmente diferente. É muito difícil. Ah, Demir, mas não é muito isso, né? Não é só questão de amor e respeito. Porque se for assim, nenhum casal ia brigar. Eu nunca conheci ninguém que fala, ai, nossa, eu nunca briguei na vida. Não, claro que já. Claro que já tem discussão, coisas feias, dias sem se falar. E você fala, ai, eu nunca tive. Então, você fala, mas você tá namorando, sai casado? Não, eu tô solteiro. Mas eu tive ex, não deu certo por quê? Porque em algum momento ali, vocês chegaram à conclusão que não tinha mais nada a ver um com o outro. Não é? Sei lá, é o que eu penso. Ah, meu filho, então você que não brigava com o seu ex, porque eu brigava. E muito. Ah, já é legal, né? Mas tem hora que é legal você ter uma pessoa. Você ter uma pessoa, assim, que tem o mesmo pensamento que você. Queria entender o quê, França? Não, Deus me livre. Eu queria, eu não quero. Você acha que eu tô solteira até hoje por quê? Porque eu não quero brigar, não quero discussão. Boa sorte você ficar com uma mulher que só quer namorar e não quer casar. Gente, eu não lembro o nome da música. Meu Deus do céu. Peraí, 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 eu já volto. Eu vou tentar ver se tá aqui no meu pendrive as músicas. Mais fácil. Nessa taça cabe um litro mesmo, viu? É grande. Então, ou você ser mais calmo, né? É isso aí. Eu também, eu gostava de ter uma vida, assim, de casada, né? Vamos dizer assim, quando eu morava junto com a pessoa. Só que eu achava que ele tinha que ser mais calmo. Nunca eu. Eu. Eu não sou calma. E a pessoa era transtornada, então, imagina. Dava certo? É óbvio que não, né? Não deu certo. Ai, quero que essa música esteja aqui. Tudo parece ser o fim do mundo. Ai, é complicado, né? É que depende, né? Tudo tem dois lados. Tem que ver o motivo da briga. Cara, eu falo, você tem que ser meio psicólogo, sabe? E a pessoa também querer entender as coisas. Mas... Psicólogo, sabe? E a pessoa também querer entender as coisas. Mas... A gente tem que ver o motivo da briga. Por que que tá brigando. Ver ali se tem coerência aquilo. Porque, às vezes, vocês só falam assim. Ah, mulher é louca. Mulher briga por causa de tudo. Mas, cara... E aí